Mais uma vez, a TVE está entre os melhores do Rio Grande do Sul. Três programas TVE Repórter estão indicados em duas categorias do prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI. É o mais importante prêmio de jornalismo do Estado. E uma de nossas parceiras, com o programa exibido aqui na TVE, a TV UCEPEL, também está entre os indicados. Na categoria Telejornalismo, reportagem geral, duas edições do TVE Repórter estão concorrendo. Os programas sobre a cultura do estupro e sobre a vida de travestis e transexuais em Porto Alegre. A edição do TVE Repórter sobre a vida no circo concorre na categoria Reportagem Cultural. A série de reportagens Pelotas, do sal ao açúcar, da nossa parceira na região sul, a TV UCEPEL, concorre na categoria Jornalismo Universitário. Os vencedores serão conhecidos na próxima segunda-feira.